Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, o vídeo de hoje tem muita novidade. Amanhã vai estar chegando aí o servidor avançado pra gente estar podendo utilizar, já vai estar podendo baixar aqui no nosso servidor, servidor brasileiro. E eu vou estar comentando sobre isso com vocês, um novo evento que vai estar dando projeto de graça. Também quero falar um pouco sobre a questão da próxima incubadora, que eu falei pra vocês, né, que eu ia mostrar a primeira incubadora, que era a incubadora lá do Amarionet. E nesse vídeo eu vou estar mostrando a outra, porque vazaram duas, e primeiro provavelmente vai vir a da Amarionet, e logo em seguida vem essa que eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu não sei exatamente qual o nome dessa incubadora que vai ser, eu não identifiquei o tema dela, mas é algo a ver com monge, samurais, é nessa pegada. Hoje a gente vai estar podendo resgatar o projeto do Fantasma Grátis, né, que a gente vai estar podendo ganhar aí, quem fez logo em uns 7 dias. Mas vai ter outro evento aí também que possa dar esse projeto, totalmente de graça, vai ser bem interessante. E amanhã a gente vai estar tendo acesso aí ao download do servidor avançado. O servidor avançado é esse que a gente vai estar podendo baixar amanhã, e na terça-feira a gente vai estar podendo jogar. Eu mostrei pra vocês tudo que vai estar tendo de novo, se você não viu, dá uma passada lá. E a gente vai estar tendo acesso no nosso servidor. Aquilo ali era no servidor gringo, que foi aberto antes. Aí o nosso vai ser aberto agora, e a gente vai estar tendo acesso a isso aí. Sobre a incubadora, né, agora a gente está tendo essa incubadora do Fantasma, depois essa incubadora da Marionete, Se você não ouviu o último vídeo, dá uma passada lá. Vou estar resgatando com vocês aqui o pacote feminino, né, que a gente conseguiu de graça aí praticamente, porque o projeto foi de graça, eu tive que pegar as pedras, e a pedra é bem mais de boa de estar pegando. Então bora já equipar aqui, e bora lá mostrar a nova incubadora. Vai estar aparecendo pra vocês algumas imagens, e são dessa nova incubadora aí, que como eu falei pra vocês, eu não identifiquei muito o tema. Mas essa skin, ela está toda separadinha nos arquivos, mas ela está montadinha aí do lado, vocês estão vendo. E ela tem essa pegada aí desse chapéu de ferentão, é um chapéu meio chinês, meio monge. Então está bem bonita essa incubadora, eu vou chamar assim, acho que de incubadora chinesa. Não sei se é preconceito, mas enfim, eu vou estar chamando assim. E a masculina tem esses chapéus aí, e a feminina tem todo esse cabelo, esses rachis aí na cabeça. Então comenta aí o que você achou dessa incubadora, ela está bem interessante, e tudo indica que ela vai vir depois da marionete. Vai seguir mais ou menos como foi na última atualização, vazou a incubadora do Jockey, e a incubadora fantasma, e aí primeiro chegou a do Jockey, e depois a outra. Vai ser mais ou menos nessa pegada. E sobre o evento, né, que vai dar dando projeto, foi um evento lá na Gringa, que batendo visualizações, eles iam ganhar alguns prêmios. Entre esses prêmios, eles tinham o projeto de graça, e também uma pedra da evolução. A gente vai ter um evento semelhante aqui na Pro League, na final dela. Ainda mais que a Pro League vai ser no Brasil, se eu não me engano, no final dela. E na final, se bater uma meta aí de visualizações simultâneas, a gente vai estar ganhando muitos itens pelo correio, igual foi das últimas vezes. Sobre a loja misteriosa, galera, eu queria falar rapidão que o próximo vídeo vai ser sobre ela. Então não percam aqui no canal, hoje à noite ainda provavelmente. Então não percam aqui no canal.